Ontem teve o Globo de Ouro, que abre a série de premiações do cinema, e o Globo de Ouro fez justiça em muitas situações, muitas situações. Inclusive, os críticos que são responsáveis por essa premiação não caíram no marketing da Barbie, né? Pois é, não caíram. Teve mudança também naqueles que julgavam, que escolhiam os vencedores. Eu achei incrível o resultado. Todos os resultados, praticamente, eu achei incríveis. Todos os resultados. E os vencedores da vez foram quem? O Oppenheim, que já era esperado, porém, surpreendeu muita gente que o Succession também venceu. Foram, então, os grandes vencedores do Globo de Ouro. Sabe assim, os prêmios do Succession foram muito justos. Eu fiquei muito impressionada. Mas vamos começar por Oppenheim? Isso. A cinebiografia do criador da Bomba Atômica foi, então, a ganhadora de cinco prêmios, entre eles o de Melhor Filme de Drama, Direção para Christopher Nolan e Ator para Kylian Murphy. Muito merecido também. Todos esperavam que ele fosse premiado, devido a sua atuação belíssima em Oppenheim. E já a última temporada de Succession, levou em quatro categorias como Melhor Série de Drama, Ator para Kieran Cook, né? Ele venceu. Também para a atriz, para Sarah Snook, Ator com ajuvante para o Matthew também. Olha aqui ele. Temos aqui a foto do Kieran Cook, que era um dos filhos do Roy, o Magnata, que é o perturbado, né? E ele, desde o primeiro, da primeira temporada, ele é muito bom ator. Esse ator, ele é irmão do Macaulay Cook. Muito parecido, aliás. Olha só a cara dele. E ele ganhou, assim, no meu ponto de vista, merecidamente o prêmio, o Globo de Ouro, de melhor ator, coadjuvante de série dramática. E Succession realmente premiou, foi premiada, eu acho que foi, assim, extremamente justa a premiação para essa série, que é, de fato, uma série histórica, muito, muito boa, muito boa, que mostra, que ainda não viu, ainda está disponível na HBO, né? Acho que na HBO. E ainda está lá, você ainda pode ver, todas as temporadas, mostra a disputa de herdeiros pelo dinheiro depois que o pai morre. E a Sarah Snook também foi, venceu, né? Que é a Shiva. E também o, aqui o nome dele. Matiu também venceu. Isso, que fazia o papel do marido dela. Gente, agora, eu assisti todas as etapas e agora me esqueci o nome dele. Eu não vou dar spoiler, não, mas tem que assistir até a última etapa para entender por que que ele era injustiçado, né? Ah, isso. Agora, Pobres Criaturas também venceu, de melhor comédia. E outra categoria também que chamou muita atenção foi de melhor filme estrangeiro, melhor produção estrangeira. Quem levou foi a Anatomia de uma Queda. Eu esperava isso. Todo mundo falando desse filme ainda. Eu esperava a Sociedade da Neve. Da Neve, eu estava torcendo muito. Porque, nossa, que filme incrível. Que filme, que filme, que filme. É o Tom, gente. O Tom Hwembskans, que é o ator Matthew McFadden, que ganhou o prêmio de melhor ator, que faz o papel do esposo da Shevan. E era o puxa-saco da história, né? E o outro é o Roman Roy, que é o Kieran Culkin, que ganhou aquele primeiro prêmio que a gente falou. E essa Sociedade na Neve, pessoal, está disponível, tá? É uma dica de filme aí para vocês. Eu assisti nesse final de semana. Que filme, que espetáculo de filme. É uma produção espanhola. E é um filme baseado em fatos reais. O acidente que aconteceu na Cordilheira dos Andes, em 1972, e um grupo de rugby, uma equipe de rugby, que estava indo do Uruguai para o Chile. O avião caiu. E ele simplesmente, e simplesmente houve sobreviventes na queda da aeronave. Muitos morreram por conta do frio, né? Eram 46 passageiros, né? Eram 46, 26 sobreviveram. Não vou dizer quantos, não diz a Nanda que é expor. Meu Deus! É um filme, é saber quantos sobrevivem, como eles sobrevivem. Mas é incrível. Os diálogos do filme sobre fé, sobre sobrevivência, sobre ética, são magníficos. E principalmente sobre amizade. É um filme que vai além da antropofagia, que alguns... Muito, muito mais. Não tem nada a ver com aquele sensacionalismo. Exato. Ela consegue fugir e mostrar o que é que tem de tão humano naquilo de imandade. Exatamente. É incrível. A história da não identificação é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema. A não identificação dos corpos para a alimentação deles. Eles não tinham... Não sabiam quem eram as pessoas. É muito respeitosa também. Muito, muito, muito. A forma como o filme lida. Sociedade na Neve. Assiste, mas assista no dia que você esteja bem. Primeiro que é um filme longo. São mais... Duas horas e quarenta. Duas horas de filme. Duas horas e quarenta. É longo. Mas é um filme muito bom. Muito bacana. Muito indicado. Eu assisti esse final de semana. Achei sensacional. Não assista no sexta-feira à noite. Não sexte com Sociedade na Neve. Não. Vai chorar muito. Não. Você vai chorar muito. Vai estragar a sua sexta-feira. Porque depois que você chora muito dá dor de cabeça. Não. Mas assista no dia que você esteja bem e que você queira conhecer mais sobre a alma humana. Inclusive, num momento em que a gente fala tanto que o homem perdeu a humanidade e em que a gente... No momento em que a gente questiona tanto a humanidade, é bom assistir aquele filme. Porque ali é uma história de seres humanos. De como o ser humano pode, inclusive, ser invencível se ele se determinar a isso. Porque a saga para conseguir fugir de lá, para escapar de lá, foi uma coisa... Não foi fácil. Uma região que não tem sequer vegetação. Gente, não existe. Essa gelo e pedra. Não existe. E outra, eles morreram várias vezes, né? Porque morre da queda do avião. Morre, entre aspas, na queda do avião. Depois, morre porque não tem comida. Depois, morre pela tempestade de neve. Morre pela falta de esperança. E são muitas mortes. Mas tem gente que sobrevive a essas muitas mortes. Muito bom. Realmente muito bom. Ananda, obrigada pela sua presença. E aqui por falar também do Globo de Ouro, que é essa premiação importante. E tem muitos filmes que são para serem assistidos. Esse aí é um deles. Obrigada. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já. E aí E aí Obrigado.